Esse vídeo é para todas as esposas e as mulheres aí, viu? Fica reclamando dos seus maridos, ah, você fica deixando umas gotinhas de xixi caindo vaso, que não sei o que. Ô Rui, vem cá, faz favor. Eu vou te dar essa mangueira, você vai ficar segurando assim, ó, normal, igual se fosse um homem, certo? E vai tentar acertar o balde... Como se fosse um homem? Fazendo xixi. Ah, entendi. E vai tentar acertar o balde como se fosse o vaso, ó, é assim, ó. Nossa, que fininho. É que uns são... Pai de graça. Não pode ir lá? Pode. O vaso é muito mais largo que isso aqui. Claro que não, é quase a mesma coisa. Pode? Pode. Tem que estar na reta aqui? Isso. Opa, espera. Xé, meu Deus. Peraí, peraí, tá tudo caindo dentro. Caindo dentro. Mas peraí, por que você tá fechando? Porque é assim que a gente acorda de manhã, ó. Olha aqui, por que você tá fazendo assim, amor? Olha esse medo. Nossa, se fosse homem, você ia molhar. E o mulheres, o que a gente passa...